Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Sage, e trazendo pra vocês o segundo episódio aí que demorou pra trazer, né, do Simpsons, e está faltando um, um membro da nossa equipe, infelizmente, mas estou aí com o Wagner e o Negão, fala aí, se apresente aí. Negão, tô dormindo, demorou pra caramba pra me subir. Negão, te apresente pra galera. Ah, começou, então, é, então eu, para Wagner, mandar invite. Agora acordou. Salve aí, turminha, olha eu aí, ó. Fala o Sage. E aí, é nóis, vai lá Wagner, um aí pelo menos. Homer, já vou botar pra iniciar aqui, bom, bora lá. É esse, nosso segundo capítulo. Vamos lá. Ah é, paramos aqui. Aham. Não, paramos no primeiro. Deixa eu ver se eu lembro, é, se eu experimento dois botãozinhos só, né, que controla, ah é, tá certo. Bora bater no palhaço. Qual que bate? Ah, achei esse jogo bem divertido, né, cara, apesar de ter jogado, acho que até o quinto. Ah, esse jogo era legal, era legal pra caramba, mas eu não... Ó, dá pra pegar o dog, nossa, ele voa, se é atingindo o dog, eu não tinha pegado o dog. Achei, me deu um soco na pança, você viu? Se eu ficar aqui nesse cara aqui, ele ia dar um hambúrguer, não dá? Não, eu já peguei. Pegou? Ah. Putz. Peguei a marreta, hein, aí, agora vai, hein. Não, me lembro que na época esse jogo, tá, beleza, tinha sido lançado, tal, aquela coisa, fliperama, tal, mas eu nunca conseguia jogar porque tava sempre lotado. Tipo, era a espera, entendeu? Era um jogo sempre na... Pois, o jogo é antigo, então, hein, caraca. É, mas é mesmo, cara, é antigo. É, peraí pra pomba. O Wagner pensa que foi de ontem, que nada, cara, isso aqui nem... O Nintendo ainda era sucesso. E faz tempo que eu não trago o segundo... É, não é que faz tempo, né, é que eu demorei um pouco pra trazer o segundo episódio, né, várias pessoas perguntam, pô, ou seja, tá lá o primeiro episódio, até agora eu não vi o segundo e tal. Aí, então, tô trazendo aí pra pessoal que tava pedindo aí também, e pra quem não viu ainda o primeiro, eu vou deixar pelo menos aí na descrição do vídeo, né. E pra você que tem, se você tiver o jogo, tiver um Skype aí, um áudio bom aí no Skype, um microfone bom, pode participar com nós também, né, não, Negão? Pode. Ah, é especial. Tem o Negão também, que tem um canal lá no YouTube, fala aí, Negão, do seu canal, um pouquinho. Ah, então, é aquela coisa que vocês... É aquilo lá, né? É um canal que faz vídeo e coloca vídeo, é aquilo lá. É. É muito do bom. Não tem lá muito o que falar do canal, porque simplesmente de... Só leva o gameplay e coisa desse tipo. Nada demais. Nada de tão... Como é que se diz? Ah, eu esqueci o tema agora. É, normal. Normal. Mas eu procuro não trazer as mesmas coisas, entendeu? Uhum. Sempre eu faço vídeo de uma coisa, depois eu faço de outra, pra não ficar... Toda lá na mesma. Se é que me entende. Deixa eu bater aqui, te ajudar aqui, né. O que é meu amigo? O Wagner também. O Wagner também. O Wagner também. Ele tá editando vídeo, eu vou sair, porque eu vou editar vídeo, e a porra do vídeo não aparece. Deixa aí pra vocês aí, pra quem não conhece o canal dos dois, deixa aí também. Pra dar uma conferida lá. Olha o balãozinho. Olha a supertome a bunda. Olha o balãozinho. Porra, o balãozinho é muito doido, velho. Ah, e pra quem não sabe ainda, né, agradecer a todos aí, que agora eu sou um parceiro do Machinima, né, quem ainda não viu o vídeo aí, agradeço a todo mundo. Obrigado ao mesmo. E é nozes agora, né. Trazer um melhor pra vocês. Vai, Wagner, baixa isso aí. Não toma tempo. Eu não sou o Machinima, mas sou amigo de quem faz coisa do Machinima, da internet e os vídeo YouTube. Entendeu? Tem de tudo aqui, cara. Então, é isso aí. Pô, mas que palhaço mardito, velho. E é ridículo, cara, porque o Crush é amigo dele. Não ia jogar contra. Opa, opa, as bomba. Eu tô com um life só. Mete porrada vocês aí, porque se eu morrer... Não, tem mal, continue. Aê, mano. Matei, porra. Cheiroso. Caindo, caindo, caindo. Bom, pessoal, esse é o nosso segundo episódio. E aí o próximo a gente vai trazer, com certeza, o terceiro. É isso aí, negão, dessas considerações finais aí. Valeu, rapaziada. Assista, divirtam-se. Eu amo vocês. Mentira, não amo, não. Mas um abraço a todos. Valeu seja pelo convite. É nóis, mano. Pode contar. E quem tiver o jogo aí, pode mandar uma mensagem privada aí pra gente, que... Eu vou estar aí adicionando no Skype aí pra gente estar fazendo o próximo. Ó, Inês, você tá me chamando de viado, mas aquele travesti lá da Augusta, tá atrás de você, daquele cheque sem fundo que você passou. Mas beleza, pessoal. Até o próximo vídeo aí. Vai ficar o Augusto. Falou. É, né? Até mais. Falou. Vamos lá começar o vídeo. Ah, vamos lá. E aí, pessoal, beleza? Beleza? Vai, vamos lá. É, três, dois, um. Ah, o Magnuson comigo aí, fudeu agora, véi. Falou. Vai, não. Três, dois, um. Fala aí, pessoal, beleza? Aqui quem me fala é o Sage. E hoje eu tô trazendo pra vocês um vídeo aí, um novo... Já fodeu tudo, vai, vamos lá de novo. Um, dois, dois. Ah, você besta, continua. Não, eu esqueci. Pô, o que que era? Era a série Simpsons. Para, Magnuson, caralho. Deixa eu ver a série do Simpsons. Para, que não é isso para nós. Então, três, dois, um. Fala aí, pessoal. Que é o Sage? Mais um vídeo simples para vocês. Três, dois, um. Pera aí, véi. Porra. Para, amigão. Vamos começar a fazer aqui. Vai, três, dois, um.